Música Olá, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite vai até o dia 21 deste mês. A meta é vacinar 12 milhões de crianças acima de 6 meses e menores de 5 anos. Apesar de o Brasil estar livre da doença, em muitos países o vírus da paralisia infantil ainda circula. Por isso, há preocupação em manter as crianças protegidas. No NBR Entrevista de hoje, vamos conversar com Carla Domingues. Ela é coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Tudo bem? Seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Eu agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Bom, vamos explicar então por que as crianças devem tomar a vacina mesmo o Brasil sendo considerado livre dessa doença. Como você colocou, nós ainda temos países que a doença inclusive é endêmica, né? Então, ela circula, o vírus da poli circula de forma agressiva. Com a circulação deste vírus e as pessoas viajando, né? Tanto no comércio como no turismo, o vírus pode ser introduzido no nosso país. Por isso, a necessidade de vacinarmos as nossas crianças para que elas continuem protegidas. Agora, por que crianças acima de 6 meses e menores de 5 anos? Por que esse público-alvo? É o público que tem maior risco de adquirir a doença, né? Então, se a gente vacina este grupo, a gente mantém as crianças devidamente protegidas. As pessoas mais velhas, né? Nós vacinamos desde a década de 80, já estão protegidas. Então, é essa corte de nascimento que nasce todos os anos 3 milhões de crianças, que a gente precisa manter protegida contra o vírus da paralisia infantil. E quantas doses, né? São necessárias para que a criança fique realmente protegida para o resto da vida? O Brasil mudou o esquema desde o ano passado. As duas primeiras doses são feitas a polio injetável, né? Que é uma vacina inativada. A terceira dose, que é aos 6 meses, e a quarta dose aos 15 meses, que é com a polio oral, a gotinha, né? Por isso que a gente começa a campanha agora a partir dos 6 meses de idade, porque as duas primeiras doses são feitas com a polio inativada. E é por isso também que a campanha esse ano agora é só em uma etapa? E antigamente eram em duas etapas? Exatamente, né? Com a mudança do esquema, com a introdução da polio inativada, não há necessidade mais de fazer duas campanhas, apenas uma. A segunda campanha que a gente fazia no mês de agosto será uma campanha de atualização da caderneta de vacinação da criança. Bom, essa vacina provoca alguma reação, algum tipo de contraindicação, ou toda criança tem que ser vacinada? É uma vacina muito segura, né? Uma das vacinas que hoje tem no Programa Nacional de Imunização é a que tem menor evento adverso, mas é importante que a criança seja acompanhada pelo profissional de saúde. Então, se ela tem alguma contraindicação dos componentes da vacina, ou tiver com febre elevada, ou alguma infecção aguda, ela não deve tomar a vacina. Mas assim, ela deve procurar o posto de saúde para que o profissional de saúde avalie e veja qual é o momento adequado de ela tomar a vacinação. Então, mesmo estando doente, ela deve comparecer ao posto de saúde para fazer essa avaliação. E se não der para tomar a vacina agora, ela pode tomar essa vacina mais na frente? Exato. Não vai ficar sem... não vai deixar de ser protegida? Exatamente, né? Essa é uma vacina que está na rotina. Qual a importância da gente fazer a campanha de vacinação? Porque a gente vacina um grande número de crianças ao mesmo tempo. E a gente faz com que a gente tenha o que a gente chama de imunidade de rebanho, de grupo. Então, quando você vacina esse quantitativo de criança ao mesmo tempo, você induz a proteção da vacina no meio ambiente. E a gente tem a proteção. Se houver uma reintrodução da polio, o vírus vacinal, ele compete com o vírus selvagem. Então, a gente também tem essa proteção indireta na nossa população. Bom, só para ficar mais claro, se a criança estiver gripada, não há problema. Então, a mamãe pode levar para vacinar. Exatamente. A única contraindicação é a febre alta e uma infecção aguda. Mesmo com diarreia ou alguma gripe leve, ela deve comparecer ao posto de saúde que ela tomará a vacina. E quantas doses devem ser utilizadas aí nessa etapa da campanha? Nós vamos vacinar 12 milhões de crianças. Essa é a nossa meta. Então, foram distribuídas em torno de 19 milhões de doses para que todos os postos de saúde estejam devidamente abastecidos. E essa vacina é produzida aqui no Brasil mesmo? Isso mesmo, né? Ela é uma produção nacional. Biomanguinhos é o nosso produtor. Bom, você disse que o vírus é inativo. O que isso significa? Nós temos dois tipos de vírus hoje que utilizam a vacina poliomielite. A primeira é inativada, que é feita com vírus mortos. Então, as duas primeiras doses são feitas com essa vacina, que a gente chama da VIP. Então, a VIP é feita com a polioinativada. A segunda vacina, que é a VOP, que é a gotinha, que é a poliomielite oral, ela é feita com vírus vivos atenuados. E é essa vacina que tem essa capacidade de criar essa proteção de rebanho, de grupo, porque é ela que faz com que o vírus vacinal seja transmitido no meio ambiente. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a doença. Ela não tem cura, né? Então, a única arma que a gente tem para se proteger é a vacina. Isso mesmo. Felizmente, o último caso de poliomielite registrado no Brasil foi em 1989. Em 1994, o Brasil foi certificado como um país livre da poliomielite. É uma doença que causa paralisia infantil, graves problemas respiratórios, inclusive levando ao óbito. Então, por isso a necessidade de a gente continuar vacinando as nossas crianças. Nós conseguimos eliminar essa doença grave, que já trouxe sequelas para muitas crianças, inclusive levando ao óbito, e hoje ela não tem mais acometimento da nossa população. Então, nenhuma criança hoje tem o risco de ter poliomielite. Agora, quais são os sintomas dessa doença? O principal é a paralisia infantil, você vai ter um cumprimento neurológico, e aí vai realmente levar a paralisia infantil, problemas respiratórios graves, que aí esse é a causa do óbito nas crianças, né? Bom, o Brasil está livre, mas e como é que está a situação da poliomielite no resto do mundo? Como eu coloquei, tem 16 países que ainda tem a circulação, sendo que 3 na forma endêmica, da Paquistão, Afeganistão e Nigéria, ela é a doença, tem milhares de casos por ano. E outros países, outros 16 países, elas têm círculos de surtos, desculpe, de forma esporádica. Por isso, a gente precisa vacinar, né? Com esse fluxo de turistas ou de comércio que a gente tem entre os países, há o risco de introdução da polio, né? A pessoa vai chegar aqui ainda sem os sintomas, no período de incubação, e só quando chegar aqui que pode ficar doente. Então, nesse período, ele pode transmitir o vírus da poliomielite. Por isso, a necessidade da gente estar vacinando. Agora, teremos os grandes eventos, né? Já estamos tendo, né? Já estamos, né? A partir de sábado, começamos a Copa das Confederações, teremos a Copa do Mundo, o encontro dos jovens que o Papa estará recebendo no Brasil, teremos as Olimpíadas. Então, será realmente uma oportunidade que várias pessoas estarão vindo para o Brasil. E a gente não tem como saber quem está doente e quem não está. Qual é a forma da gente proteger a nossa população? É com que as pessoas estejam devidamente vacinadas. E a transmissão se dá pelo ar? Isso, é a contaminação, né? Oral fecal, que nós chamamos, né? Então, na respiração ou contaminação com algum, com as fezes, né? Ou com alguma manipulação no meio ambiente, né? Entre os nossos vizinhos aqui do Mercosul, também da América Latina, como é que está a situação dessa doença? Felizmente, né? A região das Américas, não só o Brasil, mas toda está certificada, né? Então, realmente são nesses países, como eu coloquei, da Nigéria, Paquistão e Afeganistão, e alguns países da Ásia ou da África que ainda tem a circulação. Mas todos os países das Américas têm a certificação de ser países livres da poliomielite. Nesse caso, o Brasil é referência? Sim, foi um dos primeiros países que conseguiu a certificação. Ainda continuamos como referência, porque nós somos um dos países que mais consegue manter altas coberturas vacinais e com grande sucesso na campanha, né? Então, todas as campanhas, nós conseguimos atingir a nossa meta. E é por isso que a gente conclama os pais para que levem seus filhos para que essa campanha também seja um sucesso, como as outras que a gente tem feito nesses últimos 34 anos. Bom, há ações específicas de vigilância em portos, aeroportos nas fronteiras secas, né? Não só por conta aí da poliomielite, mas também por conta de outras doenças, né? Há esse reforço nessa vigilância, principalmente agora, né? Que a gente está recebendo muito turista por conta aí dos grandes eventos? Todos os profissionais de saúde estão sensibilizados para que identifique, né? Não só no caso da poliomielite, mas qualquer outra pessoa que venha, um turista ou quem tenha realmente viajado para outro país, que procure o serviço de saúde, pergunte aonde ele viajou, da onde ele veio, né? E aí esses serviços são capazes de fazer esse diagnóstico, tanto para poliomielite ou como outras doenças que ainda circulam nos outros países e que não tem circulação no nosso país, como é o caso do sarampo, né? Então a gente precisa que essas pessoas procurem o serviço e coloquem se elas viajaram ou estão vindo de alguma viagem, né? Porque esse é um indicador importante para que se acenda o alerta e faça essa identificação da possível associação com a poliomielite. Bom, se algum estado não conseguir atingir a meta de vacinação, existe a possibilidade de se prorrogar essa campanha? Essa campanha, ela não tem sentido de ter prorrogação porque é uma vacina que está na rotina. Diferente da vacina da gripe, que ela não fica disponível ano todo, a polio não, né? Exatamente, uma doença sazonal que tem um período, a vacina da gripe só fica naquele período disponível. A vacina de polio não. Ela está disponível no posto de saúde o ano inteiro. Então, se a criança não tomar nesse momento, ela não será contabilizada como campanha, mas ela será contada na rotina e ela também terá acesso a essa vacina. Bom, o Ministério da Saúde que está coordenando isso no país inteiro, né? Mas a ajuda de estados e municípios é fundamental, né? Fundamental. Essa é uma ação feita, né, de forma compartilhada, Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais. Esse é o nosso sucesso, né? É essa ação coordenada das três esferas de governo, garantindo que cada um dentro das suas atribuições garantam a ação coordenada para que a gente possa ter essa campanha de sucesso, né? Fazendo com que cada um faça a sua atribuição e a gente consiga atingir as coberturas vacinais elevadas para o nosso país. Isso também vale para as áreas isoladas do nosso país, né? As regiões mais isoladas. Quer dizer, o esforço tem que ser dobrado, né? Nem que tem que levar a vacina de barco. Exatamente. Nós temos uma grande operação, que nós chamamos de Operação Gota, onde o Ministério da Saúde, em cooperação com o Ministério da Aeronáutica, leva a vacina nas áreas ribeirinhas, nas áreas indígenas, na localidade de difícil acesso. Então, nenhum brasileiro fica sem vacina no nosso país. Bom, qual é o investimento do governo, né, com essa iniciativa, com essa campanha nacional de vacinação e contra a poliomielite? Hoje, o custo do Programa Nacional de Imunizações é de em torno de 1 bilhão e 800 milhões de reais para aquisição de todas as vacinas, né? Com a campanha de polio específica, são gastos 32 milhões para a execução da campanha, seja a aquisição de vacinas e a própria operacionalização da campanha. Bom, só para reforçar, vai ser possível também atualizar a caderneta de vacinação da criança, né, ao ir até o posto de saúde? Isso, com certeza, né? Essa é uma oportunidade, né, na hora que a gente faz esse chamamento para as campanhas, para que os profissionais de saúde olhem a caderneta de vacinação e identifiquem se tem alguma vacina que está em atraso, né? Então, por isso que a gente sempre reforça, a vacina, a caderneta de vacinação é um documento fundamental que o pai deve guardar, como a gente guarda a carteira de identidade, a carteira de motorista, né, o nosso título de eleitor. Então, esse é um documento que deve ser preservado e sempre que a gente for ao serviço de saúde, a gente deve levar. Independente de ser campanha ou qualquer outro motivo, a gente sempre deve levar a caderneta de vacinação, não só a criança, mas também um adulto, porque a oportunidade profissional de saúde consegue identificar se tem alguma vacina em atraso e a gente consegue atualizar a caderneta de vacinação da pessoa. Bom, só para a gente encerrar, quem ainda não levou o seu filho para vacinar, qual é o recado, qual é a orientação? Então, o que a gente tem, né, até o dia 21, a oportunidade que o Ministério da Saúde, junto com as secretarias de Estado e municipais, estão dando para a gente garantir a proteção das nossas crianças, de seis meses a menor de cinco anos. Então, é importante que todos os pais que ainda não levarem, nós ainda temos aí alguns dias, então que ainda arranjem um tempo na sua agenda para que a gente consiga cumprir a nossa meta de manter as nossas crianças protegidas contra esse vírus que já causou várias sequelas nas nossas crianças, inclusive aumentando a nossa mortalidade infantil. Então, esse é um êxito que o Brasil conseguiu e a gente não pode perder. Por isso, a necessidade de a gente manter essa vacinação das nossas crianças. E cada um tem que fazer o seu papel, né? Isso, com certeza. Inclusive os pais. Os pais são fundamentais nesse apoio do Programa Nacional de Humanizações, né? Porque são eles que levam as crianças. Então, a gente conta com o apoio dos pais para que, mais uma vez, mantenham suas crianças devidamente vacinadas. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Outras informações na página do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho